Fala galera, sejam bem-vindos aí pra mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de comunicado, tá? Queria anunciar pra vocês, pessoal, que eu vou estar encerrando as atividades aqui nesse canal a partir do dia 15 de outubro agora, tá? A parceria que eu tenho aí com o Star está encerrando. Foram aí dois anos de uma parceria aí topzera. Foi muito bom, mas como tudo na vida, né? Tem um fim, tá? Então, queria anunciar que a partir do dia 15 de outubro eu não estarei mais produzindo conteúdos aqui pra esse canal. Assim como também já faz aí uns 10 dias que eu não produzo conteúdo mais para o Instagram deles, tá, pessoal? Então, o conteúdo agora aqui do canal e do Instagram deles aí tá sendo feito aí por uma outra pessoa, beleza? Então, queria agradecer aí ao Stars, essa parceria boa aí durante esses dois anos. E queria dizer pra vocês, para não ficarem tristes, que eu tô com um novo canal e o bicho vai pegar no novo canal, galera. Mas vai pegar mesmo, tá? Eu fiz uma listinha aqui pra contar, pra mostrar pra vocês o que que vai ter nesse novo canal. Então, peço desculpas aí, mas eu vou ter que... tô com uma colinha aqui no outro monitor, beleza? Vocês devem estar curiosos aí, esse gráfico que eu tô mostrando aí, pessoal. É um gráfico do desafio que eu tô fazendo aí no Poker Stars, beleza? Então, o novo canal, ele não vai ser exclusivo de PP Poker, muito pelo contrário, lá vai ter de tudo, tá? Vai ter qualquer coisa que for relacionada a este game, no nosso novo canal vai ter, tá? Poker Stars, Bodog, Party Poker, PP Poker também vai continuar, claro. Tudo aquilo que é Poker a gente vai entregar aí de material e conteúdo pra vocês, beleza? Então, esse gráfico aqui é um gráfico aí do nosso desafio, beleza? São apenas 7 mil mãos, mas como vocês já estavam acostumados aí no nosso gráfico aí, ele tá sempre subindo, beleza? Então, tá muito legal o desafio, tô ensinando pra vocês lá várias técnicas como explorar os adversários, enfim. Aquilo que vocês aí procuram em um canal de Kishigame, beleza? Outra coisa, a gente vai ter também conteúdo voltado aí pra PLO Five Cards, galera, beleza? Então, vai ser um canal aí bem completo e em breve aí nós teremos conteúdo de MTT também, tá? Eu tô afiando aqui com os amigos meus, tá? São profissionais aí de MTT também, eu vou estar vendo com eles a disponibilidade aí pra eles estarem dando uma força aí nesse novo canal, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai ter no novo canal, pessoal? Revisão de sessão, tá? A gente vai estar fazendo promoção aí, tá? Sorteios pra estar aí... Eu vou estar fazendo revisão de sessão aí pra vocês, tá? Então, a gente vai estar fazendo isso, vai estar fazendo revisão de MAMPS, tá? A gente vai estar fazendo live session aí, tá? Com promoções também, já vou falar das promoções pra vocês. Além aí dos vídeos teóricos, tá? Que eu vou estar aí fazendo aí vários e vários vídeos teóricos. E vou estar falando aí de uma coisa que todo mundo procura, mas pouca gente explica. As famosas estetes, beleza, pessoal? Todo mundo aí tem um... Como é que eu vou dizer? Tenha isso aí guardado aí do lado, querendo aprender sobre estetes. Eu vou estar ensinando vocês aí a não cometer erros usando estetes e usar elas a favor de vocês, tá? E não contra. Como vários jogadores inexperientes fazem. Tranquilo? Outra coisa, agora vamos aqui pro lado das promoções. A gente vai fazer promoção a um novo canal, pessoal. Então, deixa eu sair fora desse H&M aqui. Vamos colocar aqui o site da escola que vai ser focado aqui em escolas promoções. Essa aqui é a Bide Shark, pessoal. Acredito que todos vocês conheçam, mas pra quem não conhece aí, eu sou sócio proprietário aí da Bide Shark. Escola especializada em Cash Games com conteúdo autoral. Eu criei tudo que tá aí dentro, tá, pessoal? E não tem nada copiado de livro, nada copiado de jogador XY ou Z. Isso daí é o conteúdo que eu criei ao longo desses meus 10 anos de experiência no Cash Games, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar sorteando aí pra cada 100 novos inscritos um curso semestral no valor aí de R$697,00, tá? A ideia aí é sortear 10 cursos, tá? Vai estar totalizando aí quase R$7.000,00 em prêmios pra vocês. Beleza? Então, lembrando, link na descrição desse vídeo aí, pessoal. O link do canal vai estar na descrição do vídeo. Se inscrevam lá pra acompanhar aí o nosso novo canal, tá? E o que que esse curso aí tá aí, Tainha? Que você tá falando aí da escola que você vai sortear. Vou estar sorteando o curso somente não, pessoal. Vou estar sorteando acesso à escola, tá? Então, vamos lá. A escola toda semana tem aula ao vivo, tá? Pra vocês solucionarem as possíveis dúvidas aí do curso ou dos cursos. Nós temos dois, tá? Um curso de Cash Game avançado e um curso voltado aqui só pro PP Poker, beleza? Vamos conhecer aqui primeiro o curso de Cash Game. São sete módulos, tá? Que a gente começa aqui com o módulo de introdução, o módulo aí mais básico, beleza? Tem aqui inúmeras aulas. Mas a gente tem aqui o módulo voltado só pros rends, tá, pessoal? Aqui eu não falo, não digo, ó, abram isso e abram aquilo. Não. Aqui eu explico o porquê de abrir isso e o porquê de abrir aquilo, né? De porquê de abrir uma mão do TG e não abrir uma outra do MP, tá? Além de sugestões de rends que eu também passo pra vocês. Então aqui eu dou tudo muito bem mastigado, tá, pessoal? Mas a gente vem aqui pra uma introduçãozinha, que é a matemática de base e por aí vai. E aqui é a parte aí que eu considero aí a mais importante. De tudo aqui é importante, mas aqui começa a parte mais importante mesmo. Que é o flop play. São oito aulas voltadas só pro flop, em todos os tipos de bordo. Em posição, fora de posição. Continuation bet, enfrentando c-bet, enfim. Muita coisa aqui que tem a parte do turn, tá? São oito aulas só de turn. São oito aulas só de river. Temos aqui a parte de trebet. Temos aqui check raise. Enfrentando check raise. É parte que é avançada, que todo mundo aí, quase todo mundo, né? Tem terror aí, que é a blind war, tá? Blind war aí o pessoal costuma ter win rates bem negativas, tá? Então aqui eu vou estar ensinando pra vocês aí como melhorar essas win rates, polarização de rends, analisão de estética, enfim. Tem coisa pra caramba aqui, tá? E temos aqui o curso do PP Poker, que é voltado aí só pra PP Poker, com todas as adaptações que vocês precisam fazer. Beleza, é um curso muito bom também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então aqui são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, seis, sete, doze, oito, nove. São quase vinte aulas aí só de PP Poker também, galera. Aqui a rapadura é doce, mas não é mole, não. Parte de vídeos semanais, pessoal. A gente tem aqui quatorze páginas só de vídeos, tá? Quatorze, isso. Quinze páginas de vídeos, beleza? Então tem vídeo pra caramba aqui pra vocês aprenderem a jogar cash games. Temos a parte aqui de debate de mãos, que é onde vocês podem postar as mãos aí pra discussão e análise. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês me sigam lá no novo canal pra conferir lá as nossas promoções. E vou fazer mais alguns videozinhos aqui, tá? Vou fazer aqui alguns vídeos jogando um pouco de stars. Até dia quinze de outubro eu tô aqui. Depois do dia quinze de outubro eu tô lá. Link do canal novo e da Bide Shark aí na descrição. Um abraço pra vocês e até a próxima.